Elas são aplicadas todos os anos. Crianças, idosos e gestantes normalmente recebem as doses primeiro, mas os adultos acabam ignorando as campanhas de vacinação. O que acontece? O adulto subentende-se que ele veio desde criança, passou na fase de adolescência e ficou na fase adulta, ele já deveria estar imunizado. Então daí não se tem tanto este enfoque. Mas, como perdem muita caderneta de vacinação, o calendário está aí, para que seja utilizado quando necessário. Além de cuidar da própria saúde, o adulto que se imuniza evita a transmissão de doenças para grupos vulneráveis. O adulto tem a responsabilidade de se manter protegido, essa responsabilidade é individual, ou seja, para não ficar doente, mas também para evitar que crianças adoeçam a partir desse caso no adulto. A população tem que saber que é um direito e um dever dele estar com a sua vacina em dia, para evitar dele adoecer e também fazer com que outras pessoas venham a adoecer por falta da vacinação dele em si. Uma pesquisa realizada em 2017 pelo Instituto Ipsos Mori apontou que 69% dos mais de 8 mil adultos brasileiros entrevistados não estavam com a vacinação em dia. E para consultar as datas de vacinação, basta ir até um posto de saúde. A campanha é muito útil para lembrar das pessoas que porventura esqueceram de fazer esse acompanhamento e aí, em uma situação de emergência, por exemplo, de caso de uma determinada doença, a pessoa vai na campanha e coloca o seu cartão de vacinação em dia. É importante se alentar que se perder uma campanha, a pessoa não perde o direito de ser vacinado gratuitamente nos serviços de saúde. Então, essas vacinas estão disponíveis o ano todo. E o ideal é que vá com calma, regularmente, uma vez por ano, fazer essa avaliação e colocar a vacinação em dia. Os adultos que deixam de tomar as doses das vacinas perdem a imunização para até 10 doenças. Nos últimos dias, o Brasil voltou a sofrer um surto de sarampo. Mais de 2.500 casos foram confirmados de junho a agosto desse ano.